Eu tenho boas recordações, inclusive, desse filme. Aliás, é bom destacar que ele é baseado numa mensagem de uma jovem que morreu queimada no edifício Joelma. Essa mensagem está no livro Somos Seis. E essa mensagem é muito significativa, tem aspectos muito interessantes da jovem se dirigindo à mãe, que naturalmente ainda estava abalada e quase que inconformada com a sua morte. E ela explicando que era um problema cármico, que ela tinha que passar por aquilo, que nada aconteceu por acaso, que ela ficasse tranquila, que ela estava muito bem na espiritualidade. E que o seu problema, na verdade, não era a sua situação no mundo espiritual, que ela estava muito bem. O problema era a mãe, que ficava com aquelas reminiscências, com aquela tristeza, aquela angústia. Mamãe, cada vez que a senhora lembra de mim morrendo, queimada, eu me sinto assim, diz ela para a mãe. Então, foi uma mensagem muito sugestiva, muito esclarecedora, a respeito, inclusive, dessas situações que afligem muitas famílias. Demonstrando que tudo tem uma razão de ser, as coisas não acontecem por acaso. As pessoas estão muito interessadas, muito necessitadas, inclusive, de saber por que essas coisas acontecem, determinadas tragédias e problemas graves e mortes prematuras. Por que acontece isso? Por que Deus permite que aconteça? Então, um filme como Joelma, ele é profundamente esclarecedor. E, ao mesmo tempo em que ele é esclarecedor, ele é uma divulgação da própria doutrina espírita. Eu tenho me batido muito com os confrades e encontros que a gente faz. Nós temos que entrar na mídia, televisão, rádio, jornais. Então, o que está faltando no espiritismo é justamente nós avançarmos na mídia. E temos, assim, um material como Joelma, que a gente possa oferecer ao público. E é impressionante como o público fica sensibilizado. As pessoas não são espíritas como participantes, como aceitação do espiritismo, mas são espíritas nas ideias. Não vê que o espiritismo é profundamente lógico no explicar essas situações que religião nenhuma explica. Como é que a gente vai dizer que Deus é justo e permite que essas coisas aconteçam? Como é que uma religião vai explicar? Então, os seus líderes dizem, não, isso é mistério, isso é coisa de Deus. Nós não queremos mistérios, nós queremos soluções para os nossos problemas. Explicações coerentes que realmente atendam às nossas necessidades. O filme Joelma é um exemplo típico de quanto nós podemos fazer pela divulgação da doutrina na medida em que enveredarmos por esse terreno. E aí E aí